E aí, voltamos aqui com o detonado da Simple Black Frag. Tem um cara ali, mano. Que é o... Que é o cagueti da parada, gente. Ali, ó. Quer ver, ó. É um cara que carrega ali, aquele otário ali, ó. Se ele me ver, ele vai querer que aguentar. Filho da puta, me viu? Pirata! Pirata! Desgraçado, é rápido, mano. Já era, fusão. É rápido, mas o meu gatilho é muito mais rápido. Ah, o cara é rápido, porque ele passou pela corda aqui, ó. Ele tem quase a mesma habilidade que eu. Pronto. E aí, meninas. Voltamos. E aí, meninas. Voltamos. É inveja? Porque a minha é maior que a tua? Não, reparei que é jamaicana. Prefiro as espanholas. Então, agora, tu tens um belo brigue. Ótimo. Bem, eu ensinarei a navegar direito e a pegar o prêmio do jeito certo. Ted, o encontramos na Vila dos Pescadores. Certo. Tô. 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 Encontrai para nós uma escuna com a luneta, Kenway. Tereis um vislumbre de que tipo de carregamento eles possuem e uma ideia geral de sua resistência. Estás brincando comigo, rapaz? Toma a tua luneta. A tua tabela! Ele aguenta! A toda a vela! Soltar todas! Achei. Isso é a cápia! Elevar aos macros e soltar os sobrejuanetes! Toma a luneta, Kenway. Esculpas são pequenas demais para ver a olho nu. Tecida lá. Há um prêmio que vale a pena. Excelente! Aproxime-nos! Após tomares um navio, mantenhas a postura ereta e exige respeito que tu mesmo jamais darias. Isso enveneça as mentes mais fracas. Pois dois vítimas precisam sempre ter fundo. Uma sensação incômoda de que podes enromper em ódio a qualquer momento e cortá-los de uma ponta de uma unha. Atira com os canhões que desejar e acerte-a se for preciso. Mas pelo amor de Deus, não há fungos. Não tem graça pescar carregamento no mar. Mas pode ser feito. Minas da alfa, senhor! Eles nos pegaram, capitão! Céu fechado e barajitado lá! Tira o cerco, torrentos! Porra, deu certo! O que é isso aqui? Gáveas, veláxios, sobrejoanetes, laterais! Vai, a gávea de veláxios! Diminui o vento! Arrear as gáveas! Bombardo! Náufrago, acho que ainda está vivo! Solta-se cada centímetro de vela! Solta-se gáveas, veláxios, sobrejoanetes! O que é isso? Recolhe as velas, Sistai! Arrear todas as velas! Solta-se velas! Solta-se velas, homens e escotas! Solta-se todas e ajusta-se para o vento! Solta-se! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.